Oh, 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 Shanaína, oh, oh, Shanaína, oh, Shanaína. Oi, me chamou? Me chamou? Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai gravar uma playlist de funk com vocês, vamos dançar até o chão. E a gente selecionou, assim, algumas músicas funk que a gente mais gosta, que tocou muito na festa, que descemos até o chão. E a gente espera que vocês gostem, e é claro, assim, que tem muitas letras que são bem bagaceiras, só que, assim, a gente leva tudo na esportiva, na brincadeira, eu gosto muito da batida do funk, e eu espero que vocês gostem, né? Sim. Eu não entendi o porquê que eu tô aqui. Acho que tu pode fazer a introdução sozinha, na real. Não. Sim. Não. Sim. Não. Vou voltar pra cá. Não é que ele tem que estar aqui? Não, ó, o Thiago tá aqui pra me ajudar nas danças, nas coreografias. Vem ver se eu danço pra caralho. Vamos gravar um vídeo de coreografia e tu dançando? Não. Deu. Vamos lá? Vem com a gente. Então, a primeira música da nossa playlist é Qual o bumbum mais bate? Qual o bumbum mais pula? E a próxima música é uma que eu conheci através de vocês, porque vocês não paravam de comentar nos meus vídeos, que é... Ô, Xanaína! Toca o som, DJ. É só o som, né? Ô, 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 Xanaína! Ô, ô, Xanaína! Ô, ô, Xanaína! Xanaína! Ô, Xanaína! Vem com o boga na lingueza. Ô, Xanaína! Vem, 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 caixaninha, vem, vem, caixaninha, vem, vem. Caixana minha, vem, vem. A próxima música, eu fiquei viciada depois que eu voltei do Cruzeiro, da Asa, que só tocavam essa música e eu adoro, velho. Ô, 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 novinha... O nome da música é Ô, novinha. Vamos lá? Ah, é Yuri. Porra, Yuri, não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Ó. Ô, ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar. Eu falei pra ela, velho, devagarinho, com a pepe. Cara, esse é o maior vídeo, pesadão, não é, mano? Cara, a gente não é mais soltinha. Vem, devagarinho, com a pepe. Bom, agora é só eu, produção, Thiago, isso aí. Vou colocar as minhas músicas agora, ó. Namorar pra quem, esse que que é, ó. A próxima, eu adoro, é do MC Davi, o verão está chegando. Ai, que vontade de ir pra praia, já passou. O verão está chegando pra praia, desce geral. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. A próxima música, eu adoro, é vai embrazando. A próxima música, eu adoro, é Cheguei, da Ludmilla. Cheguei, cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Fala que eu cheguei, cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. A próxima é Partiu, do MC Quequel. A próxima música, eu adoro também, é Tumba Latum, do MC Quebinho. A próxima música é toda de bom, do MC Quebinho. Adoro essa música também. E o último funk da playlist é Os Molequeles, do MC Rodolfinho. Pá, 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 parasita de olhe em nós. Boa fase, pra eu viver, pois. Ah, os moleque é liso. Pá, 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 parasita de olhe em nós. Gente, é isso, então. Esse foi o vídeo de playlist de funk. Eu nunca tinha feito, mas é que eu tô numa vibe, assim, de funk que eu tô amando. Eu resolvi compartilhar com vocês as minhas músicas favoritas do momento. Favoritas? Favoritas do momento. E agora eu quero chamar o Thiago, né? Obrigada, amor, pela participação especial. Vem cá. Linda. Ai, amiga, essa louca. De nada, gente. Gente, cliquem muito no gostei. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E tô te esperando amanhã no hashtag Janatodim junho, hein? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá uma lá, pá, na moxão. Dá uma lá, pá, na moxão. Dá uma lá, pá, na moxão. E aí